O que é o Lucas? Lucas, foi-se embora. Não, não. É que olha que eu estou filmando. Eu acho que a gente não está na hora de ter que ir assim, superar a hora de ter que ir. Eu quero estar na hora de ter que ir. Eu quero ir. Mudar, até... Depois que eu não sei. Boca aí. E o Lucas me disse oui, no meu! Eu não tenho uma pessoa. O Lucas me disse o Ribeiro? Aí ela está com um texto… Oh, Lucas! O Lucas me disse o Ribeiro? É. O Caidara do Anuncia. Então tem um? Se inscreva no canal, gente, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu tomei! Obrigada. O pico, não me la compara no fogo, não me la compara no fogo, não me la compara. O pico, não me la compara no fogo, não me la compara.